Foi no final da tarde do domingo, na comunidade rural de Santo Antônio, em Salto do Lontra. Esse carro caiu no rio quando passava por essa ponte de madeira. Nele estavam seis pessoas, todas da mesma família. Gilmar Wingert, 40 anos, não resistiu e morreu ainda no local. Outras cinco vítimas foram engaminhadas ao hospital, porém um bebê de seis meses não resistiu e também acabou morrendo. Esse morador da comunidade ajudou no resgate às vítimas. Tirei a primeira criança, daí levei até o rapaz que estava esperando lá do outro lado já, inclusive conheço por Louques, né? E daí fui socorrer a outra criança e não consegui destombar o carro e daí a outra criança estava imprensada até chegar os outros colegas aí. Daí destombemos o carro em quatro pessoas e conseguimos tirar a outra criança, mas inclusive não conseguimos salvar. De acordo com relatos de moradores, quem estava na direção era uma mulher que estaria aprendendo a dirigir. Peritos estiveram no local e agora vão apurar as causas oficiais do acidente. Os corpos foram encaminhados para Francisco Beltrão. Érica Wingert, 20 anos, Cirlei Mariano Wingert, uma adolescente de 14 anos e um menino de 4 anos sofreram ferimentos e foram encaminhados ao hospital em Beltrão. Segundo informações colhidas no local, a família de Nova Esperança do Sudoeste estava retornando para casa após visitar familiares. Muito movimentado aqui, é dar acesso em várias comunidades no caos, né? Precisava ter proteção do lado, inclusive uma ponta de material no caos, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.